Sem dúvida, mas conseguiu recuperar para o jogo e a calma inicial. E vai, tal como o Marinho Pérez prometeu, a equipa logo à saída a marcar. Este é Mateus e Paulo. Isto é que é perigoso. Mateus, a tabela converte. E Mateus. Mateus, o único jogador desta equipa que, em relação à classificação feita pela Gazeta de Los Foros, é o Mateus. E Pucin, para executar. O Atar, Mateus. Novamente, ter que jogar para trás a equipa do Inter. Mateus. E Oceano. Mateus. Apareceu-nos que o Oceano tinha jogado a bola de forma legal. André Esbrema. Que lindo de mano. Lotar Mateus, a sair muito bem. E a falta. E aí está Pagani. Depois, Lotar Mateus, muito recuado. E uma hesitação do futebolista germânico, Mateus. Batistini, nos terrenos que, habitualmente, não são os seus. E o perigo. Atenção. Bianchi do lado direito. A bola apareceu-nos fora. E, Peralti, grande finalidade pelo Otar Mateus, que vai apontar. E é o golo. Um zero para o Inter, algo infeliz, de Douglas. Grande problema. Novamente, a bola, ainda por cima, é para os italianos. Sem Mateus, o Inter seria uma equipa banal. Isto é número um de Itália, portanto, na sua posição. Walter Zenga, a equipa de Lisboa que resolva. Lotar Mateus. É leal a ganhar. Tentou fazer uma finta, mas a perder. E foi leal a ser um pouco duro com a sua adversária, com a posição do lance. Um ponto a pé na perna direita. Com a perna esquerda. Como disse o António Florencio, a reagir muito bem, de cabeça levantada, à equipa do Sporting. Mateus. Também há que notar a presença de Fernando Gomes em zonas bem mais recuadas do que é normal. E não há dúvida que o Inter tem bons jogadores a meter a bola. A falta já de Douglas, mal. E Mateus a aproveitar. Não estava fora de jogo. Começou a partida, segunda parte. E também a substituição de Douglas, um jogador que pareceu em deficiente de forma física. Bianchi, combinação com Lotar Mateus. Ou de Klinsmann, ou de Nicola Berti. Aí está Klinsmann a desviar. Terá que ser mais rápido. Os jogadores do Inter, da seleção alemã, bolador de Francisco Alves. Considerado com todo o mérito o jogador do ano, ele fez um modo nenhum a de flip. Ou pelo menos a forma depois como puxa Lotar. E Aldo Serena com a bola, a deixar-se antecipar o oceano. Nitidamente os adeptos do Inter. Um certo amolcimento que não pode continuar. E o perigo. E o perigo. Mateus, rapidíssimo. Ele é perito nestes tipos de situações. Lá de direito tem Klinsmann do centro e cá atrás. Mas bem desarmado. O Luizinho a ganhar na luta com Klinsmann. O Matheus a com a mão metida. E agora a versatilidade de dois atletas germânicos a fazerem a diferença. O Matheus a fazer falta. Nitidamente falta. Portanto, há aqui falta nítida do jogador germânico. E depois agarra as pernas. Agarra as pernas de Leal. Por oceano, era o toque de calcanhar que falhou. Este é Balakov. Mas não há ninguém que não saia bem ao Internacional Português. João Luiz. Capitão. O espaço. A restrição do lance. É verdade. Coerente, nesta altura, o árbitro Biguet. Lothar Matheus. Cartão amarelo. Discussão alto serena a ganhar as lanças. Lothar Matheus. Muito bem jogado. Excelente. A João Luiz a deixar-se a dissipar, mas ainda a ganhar o lance. O toque precioso de Matheus. Mas Leal vai chegar primeiro do que Bianca. Evidente. Talvez careca, mas... E no segundo jogo da final, depois de um empate, vem a equipa do Sporting. Não há a desmarcação. E Lothar Matheus... 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 O que é isso?